Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção do Bradesco. Promoção mesada de gente grande. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Bradesco lançou uma promoção para você utilizar os cartões de débito dele, pessoa física, na qual será sorteado até o término da promoção R$ 960 mil em barras de ouro, na qual você pode ganhar R$ 2 mil em prêmios semanais e também prêmios de R$ 120 mil, que no caso será R$ 10 mil por mês em mesada, que o Bradesco vai estar dando para vocês. Vamos então às regras da campanha. O que é a promoção mesada de gente grande? A promoção mesada de gente grande é uma campanha do Bradesco Cartões que sorteará ao todo R$ 960 mil em certificados de barra de ouro. Serão cinco sorteios semanais, com prêmio de R$ 2 mil cada sorteio, durante seis meses e um sorteio mensal, com prêmio de R$ 120 mil, mesada de R$ 10 mil durante um ano. A promoção será dividida em 126 sorteios, sendo distribuídos seis prêmios de R$ 120 mil cada, e R$ 120 prêmios de R$ 2 mil cada. Os prêmios serão entregues em certificados de barra de ouro. Quais são os cartões participantes? Todos os cartões de débito emitidos pelo Bradesco Cartões. E como vai funcionar a campanha? Você precisa fazer uma compra de R$ 100 ou mais com seu cartão de débito Bradesco, e a partir daí, cada compra de R$ 10 ou mais gera um número da sorte. Serão seis fases. Cada uma terá um super prêmio de R$ 120 mil e vários prêmios de R$ 2 mil. Então, vamos ver as fases aí. A primeira fase, o sorteio será de 11 de fevereiro a 17 de fevereiro, já foi. De 11 de fevereiro a 28 de fevereiro, já foi. E de 11 de fevereiro a 28 de fevereiro, um prêmio de R$ 120 mil, já foi também. Segunda fase, os sorteios serão 1 de março a 3 de março, 1 de março a 10 de março, 1 de março a 17 de março, 1 de março a 24 de março, e 1 de março a 31 de março, de R$ 2 mil cada. E o grande prêmio, 1 de março a 31 de março, um prêmio de R$ 120 mil. E na terceira fase, será de 1 de abril a 30 de abril, sendo que terá um também de R$ 120 mil. Na quarta fase, será de 1 de maio a 31 de maio, também terá um prêmio de R$ 120 mil. Na quinta fase, será de 1 de abril a 30 de abril, e um prêmio de R$ 120 mil. E a última fase, será 1 de julho a 31 de julho, também com um grande prêmio de R$ 120 mil. Portanto, é uma campanha legal, basta você fazer uma compra, uma única compra de R$ 100 ou mais, e depois de fazer várias compras de R$ 10 ou mais, e começar a ganhar cupons aí. Se você for cliente de Bradesco, você pode fazer o seu cadastro no site, que eu vou deixar o link para você da promoção, e concorrer aí a esses prêmios de R$ 2 mil e R$ 120 mil. Serão, em total, R$ 960 mil em barras de ouro, que será aí para os seus clientes, que tem o cartão de débito do Bradesco, tá bom? Mais uma campanha aí do Bradesco Cartões, agora para clientes com cartão de débito. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!